Ficar em forma, contribuir para a autoestima, outros pela saúde. Estes são alguns motivos que levam as pessoas a frequentarem os ginásios. Mas se eu disser que em um ambiente como este, em cada canto há milhares de possibilidades de deixar uma pessoa doente por falta de cuidados. É isso mesmo. Com falta de higienização, acumulam as invisíveis inimigas dos treinadores, as bactérias. No nosso corpo existem mais bactérias do que células. A maior parte delas estão concentradas justamente na pele. Nem todas são mais. Muitas contribuem para o sistema imunológico, ajudam na digestão, estimulam a produção de vasos sanguíneos e até de alguns hormônios. Todas as outras fazem mal e estão no nosso organismo e no meio ambiente, inclusive nos ginásios. Porque as pessoas transpiram mais, as pessoas trocam muito mais os objetos, sejam halteres, seja o peso, sejam as barras. E isso favorece a transmissão de bactérias. Uma pesquisa já revelou que, por exemplo, as halteres têm 362 vezes mais bactérias do que um vaso sanitário. O estudo americano testou equipamentos e acessórios comuns e todos os resultados deram positivos. Foram encontrados diferentes tipos de bactérias, as do gênero estafilococcus, que causam problemas de pela pneumonia. As bastonetas grannegativas, que podem ser resistentes aos antibióticos e provocam salmonella e febre tifoite, entre muitas outras. As bactérias podem promover o que nós chamamos de furunculose. São inflamações na pele com formação, algumas vezes, até de pequenos abscessos. E uma bicicleta ingométrica tem cerca de 39 vezes mais bactérias do que uma bandeja suja da praça de alimentação. As esteiras, incluindo os botões dos painéis e os apoios, apresentaram 74 vezes mais bactérias do que uma torneira de banheiro público. Tanto bactéria quanto fungo, elas vão estar nessas superfícies à medida em que eu tiver calor e umidade. O cenário é igual em todo o mundo pelo mesmo motivo. Falta de higienização. Uma prática que muitos têm a consciência, mas que, por vezes, deixam passar. Entretanto, os nossos entrevistados têm atitudes contrárias e explicam porque os cuidados não devem ser descurados. A primeira coisa que a gente costuma fazer é tomar banho na casa, antes de ir bem, para a boca parar de perturbar alguém com o bocheiro. Tem algumas coisas também na ginásia, que tem a escômica ali, assim, né? É imprescindível também para a boca passar o suor por algum lugar que alguém depois vai entrar em contato. Daí, a gente começa a limpar a máquina e então começa a fazer exercício. Se o sangue termina, ainda torna limpa, ainda deixa para o outro cliente, bem parte, é limpo. E que é confortável bater, por exemplo, numa máquina onde botar o suor de alguém. Então, isso é sempre bom para ter em consideração. Sempre me lembro também disso último, me lembro também para botar bactérias também. Não sempre me lembro para todos os nossos clientes, para transituar, para fazer a agilização das máquinas, para ter mais cuidado com a seia de próprias escolas. É natural que as pessoas contaminem as mãos pelas bactérias, cocem o nariz, cocem a região da axila, e aí servem como transmissão dessa bactéria para outras localidades. O que a dizer, então, do uso comum das caças de banho e dos ginásios. Se alguém tiver, eventualmente, aquilo que nós chamamos de pé de atleta, que são as glicoses entre os dedos, e uma outra pessoa se utilizar do mesmo boxe, pode sim ter a possibilidade de se contaminar. Então é muito importante. Você vai utilizar os banheiros da academia? Usem chinelos. Um conselho importante, pois por falta de cuidados, aconteceu com o texano da forma mais grave, após tomar um banho no ginásio de Scouts. Pouco tempo depois de contrair uma infecção pelos pés, teve que passar por diversas cirurgias para curar as feridas. Por isso, vão aqui algumas dicas do doutor. Procurem se utilizar aqueles paninhos que são disponibilizados pela maioria desses estabelecimentos e passem o álcool. Deixem pelo menos 30 segundos a um minuto. Alguns acham que é excesso, outros, bom senso. Mas na realidade, isto chama-se prevenção.